A apresentadora angolana Zuleika Wilson, uma das figuras públicas que lida com as cobranças de engravidar, destacou neste domingo, 7 de janeiro, que ter filhos não é problema nenhum e que a seu tempo poderá ser mãe, após abrir um live no Instagram, para interagir com os seguidores. Zuleika recebeu o carinho de muitos fãs que oportunamente questionaram. Quando viria o sobrinho, de forma descontraída, a apresentadora disse o seguinte. Importa referir que Zuleika Wilson e o esposo, Igor Benza, têm sofrido várias cobranças a nível das redes sociais e o casal tem se mostrado não estar preocupado com a demanda. Obrigado por assistir, qual é o seu posicionamento sobre este assunto? Deixe seu comentário, teremos muito gosto em lhe ouvir.